Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Oi, queria contar um pouquinho, um pouquinho... Bom, a gente já sabe até de qual estado que ela é, né? Ela quer contar um pouquinho de minha história. Então, é o seguinte. Eu namorava dois anos à distância e a gente nunca terminou. Mas aí, do nada, ela foi ficando diferente comigo, se distanciando mais do que a nossa própria distância. Até que ela chegou no dia dos namorados e terminou comigo. E eu sempre fui uma pessoa que dei muito valor a ela. Sempre estava disponível para ela. Pode acreditar que nunca dei uma mancada sequer em dois anos. Mancada que eu digo é de tipo ferir mesmo. Sempre brigamos por coisas bobas. Aí eu a questionei o porquê ela querer terminar. O que eu estava fazendo de errado. Ela me disse que eu não fiz nada e que eu não tenho culpa. Aí ela falou, o que está acontecendo é que eu estou gostando de outra pessoa aqui em minha cidade. Mas a pessoa que estou gostando, eu não estou com ela. Porque a pessoa que eu estou gostando namora. Olha, eu vou falar uma coisa de você, viu? Essa é uma das problemáticas, essa é uma das problemáticas da relação à distância. A tendência da pessoa se interessar por alguém que está próximo é grande. Porque a pessoa que está próxima começa a mexer. Então, quer dizer, eu tenho um contato físico com a pessoa que está próxima. Eu troco olhares. Entende? Eu falo que a relação à distância tem as suas problemáticas. Eu sempre falei aqui. Tem gente que vai adorar viver num relacionamento à distância. Tá? Agora, as pessoas, nós, né? A gente é muito físico. Você pode ver. As pessoas entram numa loja, elas têm que tocar no negócio. Então, para quem tem esse aspecto sensível, muito forte, eu preciso do contato, viver uma relação à distância, é furada. Aí, eu vou me envolver, ainda que seja uma pessoa que namore, mas eu vou me interessar. Quer dizer, eu saio de uma relação onde eu não tenho contato com a pessoa, para entrar numa outra em que eu também não vou ter contato, né? Porém, a pessoa está próxima de mim, fisicamente falando. Então, eu saio de uma relação à distância para entrar numa outra que é furada também, porque eu vou estar querendo uma pessoa que já namora e não vou ter também, né? Ou, se eu tiver, a pessoa vai ficar comigo por sexo. Então, não vai me assumir, porque ela já namora. O que leva uma pessoa a querer isso para a vida? Gostar de quem namora? É, assim como as pessoas também questionam. O que leva uma pessoa a manter uma relação à distância, sem nem ter contato físico? Ou seja, fiquei muito triste em saber que ela está me deixando para querer uma pessoa que namora ainda por cima. Estou muito mal mesmo. Não como direito e nem durmo. Não tenho vontade de fazer mais nada. Aí, hoje, tem duas semanas que terminamos. Na primeira semana, fiquei quatro dias sem manter contato algum. E aí, ela me manda uma mensagem no Face, perguntando se estou bem. Eu vi aquela mensagem e respondi um texto, digamos. Dizendo que não estou bem, que não vivo sem ela, que ela é tudo para mim. Ixi, me declarei muito. Ou seja, era tudo o que ela queria. Não digo nem conscientemente. Não é que conscientemente a pessoa falou, ó, eu quero ouvir tudo isso. É aquela coisa inconsciente, aquela massagem que vem. Eu mando, e aí, tudo bem? Aí, você despeja um textão, se declara, fala um monte, que não vive sem. Nossa, aí ela... Aí, eu pedi para voltar com ela umas três vezes. Ela disse que ia ser melhor assim. Que não queria me fazer sofrer e tal. Mas eu a amo e quero ela para mim. Aí, agora, faz onze dias que não tenho contato com ela. Nem em rede social estou entrando, nem estou mandando mais mensagem no celular dela. Estou aqui sofrendo no meu canto. O que você acha de minha história? Minha querida, eu acho que você está passando por um término, como tantas outras pessoas passam. Está sofrendo diante de um término, o que é natural, né? É natural a gente sofrer diante de um término, principalmente quando somos pegos de surpresa. Ou seja, não esperávamos, não queríamos que isso acontecesse, porque há términos em que a pessoa, pelo menos, está percebendo alguma coisa. A pessoa está percebendo, tipo, nossa, a pessoa está muito estranha comigo. Ah, eu estou achando que alguma coisa mudou. Então, parece que eu já estou me preparando para isso. E tem outros que não, somos pegos de surpresa mesmo. Então, a gente fica meio que sem saber o que está acontecendo. Então, é natural passar por todo esse processo. O questionamento que eu faria também, além dessa relação à distância, ou seja, eu, por que que eu vivo, eu tenho condições de viver num relacionamento onde eu não vejo a pessoa, onde eu não entro em contato com ela? Se sim, tudo bem, ok, sem problema. Só que eu tenho que ter consciência que ocorre esse risco. A pessoa pode se interessar por alguém que está próximo. Por quê? Porque a pessoa vai ficando carente, vai tendo vontade desse contato físico. E outra coisa que eu questionaria, você disse assim, ainda mais fui trocada, ainda mais por uma pessoa que namora. Veja bem, meu anjo. Então, quer dizer que se ela tivesse te trocado por uma pessoa que não namora, você estaria mais conformada? A dor estaria sendo igual, tá? Talvez até maior. Porque agora talvez a dor ainda esteja amenizada pelo fato de ela está gostando de uma pessoa que namora, então ela não vai ficar com essa pessoa. Você acha possível ela se arrepender e voltar atrás? Às vezes as pessoas fazem algumas perguntas como se a gente fosse um vidente. É possível ela se arrepender e voltar atrás? Meu anjo, aqui uma questão estatística, nós estamos diante de 50-50. 50-50. Tem gente que vai se aproveitar disso e vai afirmar para você, não, ela vai se arrepender e vai voltar. Tem gente que vai falar isso só porque quer te consolar? Não, imagina, você é uma pessoa maravilhosa. Olha, tenho certeza que ela vai se arrepender, que ela vai reconhecer isso. Mas também se ela não reconhecer é porque ela não te conhecia. Então, assim ó, as pessoas falam isso porque elas querem nos consolar. Agora, meu anjo, eu quero que você esteja bem, mas eu não vou ficar te iludindo. Eu quero que você esteja bem, mas com os pés no chão. Existe possibilidade de ela se arrepender e voltar atrás? 50-50. Certo? Agora, muitas vezes, como que eu vou reduzindo essa margem, essa porcentagem? Talvez amanhã comece a ficar 60-40. 60 para ela não voltar e 40 para ela voltar. Talvez amanhã aconteça outras coisas, ela me fala mais algumas coisas, que essa porcentagem reduz para 70-30. Tem 70% de chance dela não voltar. Entende? Porque eu tenho que me orientar, não a partir do que eu gostaria que fosse. Eu tenho que me orientar a partir do que é. E o que é? Ela terminou comigo, está gostando de uma outra pessoa, estou em total desvantagem, porque a pessoa está lá, próxima dela. Eu estou à distância. Certo? Então, meu bem, amanhã ela disse para mim, não, olha, é melhor a gente terminar mesmo, não tem nada a ver. Pronto, essa porcentagem quase zerou. Não, é melhor mesmo, a gente não tem nada a ver mais. Eu quero que você segue seu caminho. Então, essa porcentagem desse 50-50 é quando a pessoa termina e, ok, terminou. Então, tem 50% de chance dela voltar atrás? Tem. Tem 50% de chance dela seguir? Tem, só que às vezes vão acontecendo outros fatores que essa porcentagem pode ir diminuindo ou pode ir aumentando. Devo continuar na minha sem manter contato com ela? Com certeza. Estou tão triste, é uma dor insuportável. Ela disse que quer ser minha amiga, mas eu não consigo ser amiga dela. Então, por isso eu resolvi me afastar um pouco e aí ela pega e me fala que se um dia for para nós ficarmos juntas, nós vamos ficar. Ah, é tal história. Se for para ser, vai ser. Eu ainda tive que ouvir isso. Só te lembrando que sou lésbica e ela também, claro. É evidente, né, minha querida? E não somos assumidas, assim digamos, embora eu tenha 23 anos e ela 22. Estou tão arrasada, sem chão, parece que nada mais faz sentido para mim. Tudo isso faz parte desse processo de dor, minha querida, viu? Pior que isso, minha família não entende o que estou sentindo, ficam todos preocupados com o meu isolamento no quarto. É, eles não sabem, né? Não sabem que você namora, porque você não é assumida. Esse é o problema da gente ter que, né, esconder. A gente não tem depois um ombro para chorar. Deus te abençoe e você ajuda muitas pessoas. Amém, minha querida. Muitas bênçãos a nós todos, sempre. Então, né, o que eu tinha que dizer, eu disse aqui, entendamos que essa dor, tudo isso faz parte de um processo normal, gente. Tá? O fato de falar que faz parte de um processo normal não significa que eu estou minimizando a sua dor. Eu só quero que você, na verdade, não absolutize a sua dor. Então, não estou minimizando, mas você também não pode absolutizar a sua dor. Como se, então, fosse, meu Deus, a única pessoa que eu vou gostar, a única pessoa que eu vou amar. Se eu estou sentindo tudo isso, é porque eu nunca mais vou gostar de alguém como eu gostei de assim. Não, o que eu estou sentindo faz parte do processo normal do pós-término. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história. Compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto